O que foi isso? Bonito, hein? Bonito em o que? Eu! Cê? Onde você chegou desse jeito? Eu cheguei lá da casa do... da... Você falou que não ia fazer vídeo falando sobre a Jurema. Não fala! Que falta faz um dublê nessa hora. Eu tava... Falta faz um dublê nessa hora. Eu tava... Vou mais falar pra você não falar na Jurema. Vou simplesmente fazer assim. Ai, cê me empurra. Só que eu falei que não falava de novo. Só tem um problema. Eu falo pra não falar, cê fala. Você é atriz, não é? Aí vou fazer... Você é atriz, não é? Quando a gente bate nos outros e apanha, a gente não fica rindo igual nós tão fazendo assim, não. Pelo que eu saiba quem apanha, eu fiquei chorando. Você não chora porque cê não tem vergonha na cara. Não, não é porque cê bate todo graça que dá vontade de rir. Cê sempre quer mais. A quietinha eu deixei a marca do meu dedo aqui nesse braço aqui, ó. Cê não chorou? Ah, eu sei. Mas o João Feijão veio me fazer companhia até em casa. Cê falou que eu tava me carregando. Que eu tava tomando. Mas é. Deixei as marcas. Com as marcas do meu dedo. E eu não quero deixar a marca do meu dedo no seu braço. Porque se fizer com o pedido, eu tô na água. Calor desse é bom tá na água mesmo. Calor desse? Hoje não tá calor. O que você tá fazendo na casa do João Feijão? Ah, eu tava lá na casa do João Feijão. Ele fez uma feijoada lá com... Depois teve uma torresmanda lá. Não minte. Não minte. Deixa eu ver o que eu tava fazendo lá. Dá um tempo pra mim. Não minte. Nossa, amor. Cê tá mentindo. Depois da hora que eu... Vai ficar todo vermelho no costeiro. Tá me bacia. Logo mais que falta faz um doble, viu? Deixa eu... Cê falou que o doble se vinha hoje aqui pra apanhar no meu dedo. Não, deixa a marca não. Então fica quieto. Cadê o doble? Quem cê tava fazendo a casa do João Feijão? Eu tava lá... Eu te imploro. Fala a verdade. Eu tava lá... Fala a verdade. Fala a mulher. Coisas que só falam mentira. Se eu falar a verdade, você acredita? Acredito. Mas é verdade. Eu o vejo pelos seus olhos. Eu vou falar com a boca. Não é com o olho, não. Mas eu vejo pelos seus olhos se você tá falando a verdade. E se eu fechar o olho? Pronto. Resolvi dar uma peça. Eu abro. Eu abro. Deixa eu falar com o olho fechado. Não é com o olho fechado. Não é com o olho fechado. Fica mais fácil de te enganar não. Que fica mais fácil... Vem ser na pancada. Não é com o olho fechado não. Se não furou o seu olho. Eu tava lá. Você falou que vai acreditar em mim. Então tá. Você acredita em mim? Olho aberto. Vou te falar a verdade. Você acredita em mim? Não. Acredito nas suas palavras sinceras. Então se você acredita em mim, qualquer coisa que eu falar, você vai acreditar mesmo. Ah, quer dizer que é mentira. Não, eu nem falei em mim. Você sabe que acredita em mim? Você tá mentindo. Não. Não tá falando com a minha nervilha. Você tá mentindo. Que mistura nervilha no feijoada do brilho. Não vou te bater, não. 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 Deixa eu ver. Então você quer que eu fale a verdade? Quero que você fale a verdade. E se eu falar a verdade, você vai falar assim? Fala pelo olho. Tira. Fala a verdade pelo olho. Eu vejo pelo olho. Fala a verdade. Não é assim não. Pronto. Pisteira. Fala. Se eu falar a verdade, você vai acreditar nela? Sim ou não? Sim. Sim. Fala a verdade. E se eu falar mentira, você vai acreditar nela? Não. Então fala a verdade. Você vai ficar muito mal. Tirando a ervilha. A torre de mar. Tá cervejando. Não vou falar. Não vou falar. Depois vou pôr um bondade nesse cachecado. Nesse cachecado. Nesse cachecado. Não, a primeira coisa que você vai fazer é mostrar pra sua mãe que você tá marcado. Aqui, ó. Tá com a bochecha vermelha. Não foi tapa, não. Ele tava lá que a gente tinha uma festa lá e ele convidou a Jurema. Eu não falei pra você não falar na Jurema mais? Ele convidou a Jurema. Não foi eu. Mas não é pra você falar na Jurema mais. Então tá bom. Ele não convidou a Jurema. Pronto. Resolvida a situação. Então tá. A Jurema não tava lá. Não tá. Pode falar. Ela não tava mesmo. Pra apanhar, eu tenho que fazer cara de quem... Como é que faz uma cara de quem não tá sério? Quando vai apanhar, já tem que chorar. Mas eu tô rindo. Claro, você não tem vergonha. É igual o cachorro vira-lata. Tem que apanhar toda hora. Cachorro vira-lata. Tem que apanhar. E a proteção dos animais? Aonde que fica? O que é isso, mulher? Só um. Nossa, mãe. Só um. É fítio. Preciso cair nesse pé. Tá batendo de verdade. Tá batendo de verdade. Não. Eu só te tenho um tapa. Daquele espreitado. Levan. Desculpa. Ah, não vou gravar mais não. Estão doidos. Ai. Vem. Se machucou. Ai. Machucou não. Senta aí. Vou te ver com a câmera lá que eu não vou gravar mais não. Não vou bater de verdade mais não. Vou dar só assim, ó. Ah, não. Viu como é? Só, Júlio. Só. Só devagar. É... Nós estamos falando só por quê? Estava com o João Feijão na festa. Não. Não quero falar sobre a fulana. Não. A Jurema... Eu já... No momento eu esqueci da Jurema. Hum. Quando eu chego em casa eu não fico pensando. Mas você tá falando nela. Eu tô falando. Você não fica falando nela. Eu tô falando nela. Mas não significa que eu tô lembrando dela. Nem pensando nela. Ai, ai, ai. Ela é bonita. Ela é bonita. Mas acontece. Depois você não quer continuar se estapando. Depois eu tô falando daquele pra você cair no chão. A Miss Brasil eu posso falando que a Miss Brasil é bonita? É bonita. Então, eu não posso falar que a Jurema é bonita. Então tá, a Jurema é bonita, mas não é pra você ficar falando. Senão eu vou te dar até que ele... Da Miss Brasil eu posso falar. Da Miss Brasil eu posso falar. Da Miss Brasil eu posso falar. E se ela candidatar para o curso Miss e ganhar? Ai, eu vou te tacar essa mão na lata. Tacar? Aí você tem que arrancar a mão e taca! Aquelas pessoas que falam assim, agora pegue a receita. Peguei o ovo e joguei na frigideira. Então você pegou e jogou assim. Jogou. Esse povo analfabeticalizada. Fabeticalizada. É assim mesmo. É. E aí? Então... Para de fazer vídeo com você. Fica me batendo. Gente, desculpa. Deixa eu conversar com ele em particular aqui que ele tá muito nervoso. Eu vou sair fora. Tchau.